Final Fight, na minha opinião, um dos melhores beat-nups de todos os tempos. Quem já me conhece sabe o quanto eu gosto de Streets of Rage, mas o Final Fight, pra mim, está aí no top 3, tá? Dos melhores de todos os tempos, pessoal. Eu vou falar as pessoas que indicaram e já já o porquê eu escolhi algumas histórias aí do jogo do Final Fight. Vou ler pela indicação. Henrique Bien, Chaveiro Jorge Soma, Luan Thiago, Nadinho, Luana Paulinho, Luiz, André Martins, Gustavo Moura, Davi Lucena, Leandro Martins, David Almeida de Matos, Ana Carvalho, Jean Oliveira, Emerson Góes, BJJ, Marco Fornazezeiro, Monato Felipe, Cléber José, Nupi Neck, Fiel Style e o Edmilson Vinicius Lemos dos Santos. Valeu a todo mundo que indicou. Vamos botar aqui um créditozinho, né? 1, 2, 3, valendo! Pessoal, o Final Fight. A única gameplay que eu fiz aqui no canal que eu não zerei foi do Final Fight do SEGA CD, tá? Aí você fala, Ah, você zerou porque você não consegue zerar? Não, pessoal, claro que eu consigo zerar. A questão é que eu tinha jogado umas duas vezes e não tinha zerado. Na gravação, né? E aí, meu dedo estava machucado no dia, E eu falei, ah, cara, eu morri no último chefe faltando só uma porradinha. Aí eu falei, cara, não vou jogar de novo, não. Mas eu me arrependi muito disso, né? Essa semana eu vi um comentário do Final Fight. Falei, cara, vou jogar o melhor de todos, que é o dos arcades, né? Então, apesar do SEGA CD ser muito bom, Tem um do X68.000, Mas o dos arcades, ninguém chega aos pés, né, pessoal? Falei, vou jogar, Porque eu curto demais. E dessa vez vou zerar, né? Os arcades. Então tem uma galera que às vezes pede pra eu Jogar de novo do SEGA CD. Eu posso jogar lá pra frente, né, pessoal? Mas jogar de novo, Só porque eu não zerei, Eu morri no último chefão, Falei, eu não tapa só nele. Aí eu não sei se eu encaro, não, né? Mas vai demorar. E outra coisa, Desses pedidos aqui que eu coloquei na tela, Deve ter uns 5 de pedido do Super Nintendo. Um dia também eu posso jogar, tá, pessoal? Mas como o do Super Nintendo é tão mais simples, Eu optei por jogar o dos arcades. Não vacilei. Não era esse meu plano. Esses caras vêm por trás, Quebra a gente, velho. Não tô treinado, tá, pessoal? Então pode me zoar aí. Vocês podem me zoar nos comentários. Falaram que você é mó ruim, Não treinei, Eu peguei na doida, né? Porque Final Fight, Não tem um sentido de treinar o Final Fight. Cara, olha lá no fundo, lá, pessoal. World Threat Center. Fica abuloso, né? Olha o Axel. Olha só, o cara dá um tapa aqui, velho. Olha só. Como é que pode, velho? Ele tá muito rápido, esse carinha aqui. Esse... Esse punk tá muito rápido, cara. É, vou morrer aqui uma vidinha já. Tá, infelizmente. Não queria morrer, não, mas... Não queria mesmo. Foi mal, pessoal. Olha só um tapa que eu tava nele. Ganha uma vida. Eu tô muito desculpado. Cara, engasguei. Tô com suco. Uma coisa de suco, tinha que ter uma água. Boa pena, hein? Esse cara é sem noção, velho. Olha o life que ele tira. Ah, pessoal. De roubo, cara. Muito roubo. O cara me deu um burro. Foi meu life todinho. Muito roubo, velho. Cara, eu tô ferrado agora. Agora toma água. Cara, me dá um tapa e acaba o meu life todinho. Cê é louco. Tô brabo, viu, cara? Sai daqui, ô Andor. Tô sem vida já. Vou pegar o continue já. Não continue não, né? Uma ficha. Gastar uma ficha. Ah, eu peguei ali a bebidinha. Mas tá bom, vamos na luta. Se eu tivesse com uma vida a mais aqui, eu acho que eu passava sem pegar ficha aqui, mas não vai rolar não. O cara me quebrou, velho. Vem cá, miserinha. Olha só. Eu odeio também esse carinha, cara. Ah, pelo amor de Deus santo, velho. Ah, pai do céu. Não me mata, não. Dá muito pegar life aqui, pessoal. Ah, pai. Não me mata. Facada na cara. Mais uma. É que estratégia, tá? Eu não quero pegar aqui. Life. Ah, vai ter life, não. Olha só. Beleza. Esse cara que me dá um tapa, ele me mata. Filha da mãe, velho. Fazer estratégia. Pá. Beleza. Entrei na joelhada. Eu queria muito um lifezinho aqui, pessoal. Jogar todo mundo pra um lado, né, cara? Vou tentar quebrar esses caras. Queria pegar uma ficha agora, velho. Tô sem dinheiro hoje, velho. Gastar com ficha. Tô indo bem cauteloso aqui agora. Ah, sabia que ele ia fazer isso. Ah, ferrou. Ah, que bosta. Ele me prendeu, cara. Que saco, pessoal. Eu tô achando que esse emulador aqui, cara... Tá num nível meio estranho. Não tá no normal, não. Porque tá muito rápido os carinhas. Olha o desculpa de jogador. Ah, tá bom. Eu tô jogando sério, cara. Mas eu não tô treinadão, né? Aqui não tinha um frango, cara. Aqui tinha um frango, cara. Tô achando que esse negócio tava no hard aqui. Tinha não, pessoal. Aqui era pra ter um frango, velho. Eu tô confundindo. Véi do céu. Será que o jogo tá no hard? Eu não tô sabendo. Eu só baixei aqui e joguei. Às vezes tá no hard, eu não tô sabendo. Vamos dizer que ele tá no hard, tá? Vamos dizer. Pra ficar menos feio a peia. Esse cara aí mesmo tá violentasso. Esse punk. É pra ficar menos feio a peia. Sai, miséria. Pessoal.... 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 Olha que bom... Tem algo errado! Tinha um life bem aqui. Eu não estou doido não. Eu tinha um life aqui. Isso é meio estranho... Ah, como eu tenho muita ficha, está... Eu tento fazer a sequência aqui, cara, mas eu não estou conseguindo. Sabe aquela sequência, pessoal? Aquela sequência de bater para um lado, no emulador, no fliper não fazia. Ele não vira. Tá bom, miséria. Me dá um estia. Pá, pá, toma. Ah, velho, que ladrão. Dei a espadada nele. Véi do céu! Olha, um golpezinho e ele morre. Ah, pessoal, saco, hein, cara? Eu tenho mais algumas fichinhas. Essa parte do carro, eu achava louca demais, velho. Quebrar o carro do cara. Estou apanhando quem está no hardware, tá? Essa é a minha desculpa. Oh, meu Deus! O cara fala... Oh, meu Deus! Tem uns que falar... Oh, meu car, né? Eu acho que o fliper é meu. Oh, meu Deus! Deixa eu ver. Eu acho que o fliper é meu. Oh, meu car. Essa faquinha dele... Oh, meu caro! Ah, pai! Velho, é muita apelação, velho. Estou me quebrando, pessoal. Eu tenho que jogar todo grupo de um lado só, velho. Aí, ó. Ah, não, velho. O que está acontecendo? Velho, que peia. Vem, miséria, vem. Andor. É, eu chamei ele e veio, né? Restaurante. Não tem life, não, velho. Essa bagaça. Ah! É, vacilei. Aí eu... É que foi burrice mesmo. Joga no misericórdia ali, ó. Estão me quebrando muito, velho. El Gato! Matei o Simon. Ah, caramba, velho! É, eu estou ferrado, pessoal. Nem estou lembrando mais do... Estava nem lembrando o que ia rolar. A gente tinha passado de fase já. Maledito mesenga. Você veio escondido, né? Filha da mãe. Yeah! Voadora na cara! Eu usei duas fichas, né? Eu tenho que empurrar cada um para um lado. Os dois, os dois, para o mesmo lado, né? Se não, eu me ferro. Assim. Não assim, animal. Caramba, eu não peguei o trem aqui. É, por enquanto. A Tati está dando certo. Beleza, pessoal, pelo menos isso, né? Eu odeio esse chefe, cara. O pichinho é muito ladrão. Iludido eu, achando que era o chefe. Olha, esse cara também é terrível. Ah, não, pessoal. Que rádio! Vamos, guy! Agora quebra, hein? Isso! Bateu no meu brother? Vai morrer agora, hein? Fala que não é life, não. Que eu vou ficar brabo. E era. Ah! Olha, velho. Sai, filha da mãe! O maledito mezenguinha. Oxe! Eu que agarrei ele, velho. Que roubo é esse? Tô tentando segurar aqui, cara. O chiclete. Ah, vou pegar, pessoal. É muito arriscado, né? Oh, Simon, não faz... Meu Deus, cara! Não tem como! Eu não sou... Saco de pancada, não. Cara! Olha lá, pessoal. Não tem lógica, não, velho. Tem coisa errada, velho. O bicho me deu um tapa. Foi o meu life inteiro. Para, para ter dado uma sequência nele. Ah! Que ódio, velho. É P demais, velho. Uma pessoa só. Agora, agora, vem com arma. Agora, o misericórdia. Vai, misericórdia. Morre, morre. Morre, morre. O que é isso? 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 Ah! Pã-pã-pã-pã-pã-pã Vai, levadorzinho! Pã-pã-pã-pã Pã-pã-pã É sem noção, né? Pã-pã-pã Os carinhas estão me quebrando. Eu não sei o que eu faço não. Não sei mesmo. Olha só, não tem estia. Me dá uma chance? Oh, me deu, oh, One Life. Sai, Poseidon! Ah, não, é muita apelação. Solta um poder especial aí, não tem como! Já gastei aqui vinte reais, cara, de ficha. Esse chefe é terrível, velho. É um dos piores. Oh! Ah, não, velho, que vacilo. Ah, ele não deixa dar sequência, não. Eu dou uma ajoelhada e ele já dá uma pelada. É, tem que ser na mão mesmo, meu irmão. Boa, tomou na cara, otário. É, não tem uma granada na cara agora, porque eu fui reclamar. Ah, não, pessoal, socorro! É muito apela. Meu Deus, ele não deixou acertar nele, não. Ah, deixou. Se eu te matar sempre, ela continua, miséria. Me dá uma estilo. Olha, deu show, foi dada. Oh, mano. Ah, é o menos isso, velho. Tenho certeza que eu não ia conseguir bater nele, velho. Tá bom, né? Ah, no último segundo. Dá uma vida. Deus foi bosta. Ai, pessoal, eu tô apanhando aqui, mas vocês me perdoem. I'm so sorry. Peguei aqui e tal. Arcade. Mas é P, viu? Essa fase aqui é massa, mas ela é longa, viu, meu irmão? Pensa numa fasezinha que é longa. E infecção depois dá para depois atéャ um pouco. É mesmo. Todos, aqui na breasts. Você põe a garろurta e passa para uma treinosa. Você toca o seu primeiro de Porto, mientrasединosa. A lavada mundial, sem importância. É um movimento incrível para atacar. iska Stengelγlitzada Não, 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 não. É o Axel, né? Life? Pra quê, né? Não precisa, né? Não parece que não tá tão ruim, não. Olha o cachorrinho. O bicho bate, mas ele é mudo, o bichinho. Uai, eu bati na cara dele. Aqui não tá dando certo, pessoal. Aquela sequência, tá? Você vai falar, ah, faz a sequência. Não tá dando certo. Eu viro pro lado ali, talvez seja o quarto emulador. Fazia demais essa sequência. Entendeu? Véio do céu! É, não tinha existido, não. Não, não tinha existido. Não, não tinhaia região. VALER NOVA Quero uma vidinha, irmão. Life tá bom. Endor. O Master não é assim, pessoal. Nessa época aqui, os programadores eram em tese mais de boa, né? O cara pegava o mesmo personagem, pintava de várias cores e coloca o mesmo cara em todas as fases. Então, pessoal, a gente achava o nome top. Se fizer isso hoje, o povo reclama. Olha o cenário lá atrás. É tudo prédio igual. Corre logo, irmão. Olha, um foi. Meu pai do céu! Meu Deus, que vergonha, velho. Que vergonha. Meu pai, eu segurei o Life ali. Pra bosta nenhuma. Só me ferrei. Tô com vergonha de mim mesmo agora. Que estratégia ridícula. O pessoal me perdoou, gente. I'm so sorry. Aaaaaah. Quando ele me deu um golpe, eu falei, ferrou. Ele não vai deixar certo ali, mas não. Quebrou, misericórdia. Para, irmão! Batei um pouco também. Sai, Roxy! Deixa agora ver um índiozinho. Eu odeio ele. Isso. Deixa eles respirarem, não. É, deixa não. Vou com o Mike H aqui para ver. Aqui é bruto, hein? Pilão rodado! Fui! Tá bom. FUIA! O H não é bom, eu não gosto dele não Rapaz, o que tá pichado ali na porta do banheiro, rapaz? Cadê a censura do jogo? Olha Muito lento o H Quebra, quebra, quebra E contura deation Mas não é bom Sua拍a E os 10 Eleenceu E osakk Não pode drástico Foi E o terror E o terror Sim. Que loucura aqui, hein? Estou na boa. Bora! Não, pessoal, está no hard, não tem como não. Nunca vi esse tanto de gente aqui de uma vez, não. É estranho. Ou eu estou confundindo quando o jogo tem um tempo. O que aconteceu? Eu não sei. Eu não vou pegar agora, mas geralmente eu me ferro. Bate-o! Caramba, velho! абсолютно social e social. Vamos com o Guy de novo aqui, que o Guy tá bom. Ataca alguém aí, cachorrinho. Ajuda aí. Esses indios aqui são fogo, velho. Vamos! Papam, papam! Ok, o life não está cheio. E um life em reserva aqui. É, não tem jeito de não pegar um barbecuezinho, né? É gente demais, velho. E eu não seguro a tela? É, não tem jeito de não pegar um barbecuezinho. Aí eu me arrebento. Meu dedo tá nervoso aqui, ó. Ó o dedo. Olha, rapa. Não bate não, punkzinho, fila da mãe. Que pena. Eu vou apanhar muito, viu? Não, não apoiei. Quebrei os caras. Eu odeio esse chefe também. Ele me arrebenta. Não, não. Não, não. Não, não. Agora começou. Sai Abigail. Ah pessoal. Eu ia pegar ele e ele me agarrou. Vem cá Miséria, vem. Ele veio, ele veio, eu ia jogar o cálice modelo. Ele veio. A vida dele nem ficou amarela ainda. Boa. Vem, vem. Isso. Voadora cósmica. Isso. Estratéria. Boa garoto. Acredita. Eu ia morrer. Eu já soltei o último golpe. Fazer o quê? Fazer o quê? Apanhar, né? Filha da mão. O cara quebrou. Ele já estava matando Abigail. Na Rápida do nosso primeiro episódio, foi lançado para chegar para a volta para chegar ao remaining one! Rourada 5! Susso! Vamos! Atenção! Arra-maria! Boa, boa! Boa bosta! Vai, joga ele pra lá! Como é que o dedo não dói, cara? Boa, boa! Ah, sai, irmão! Não! Dá uma chute! Será que tem life ali? Toma que tem life, né? É, essa voladorinha aqui é três dias e meio de bater nele. Vamos na mão mesmo, é riscado. Mas é mais rápido, né? Bora, life, life! O papai! Vai! Para, 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 para... Life, 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 eu vou fazer... Caramba, gente, eu peço um Life, o jogo me dá uma porrada. Life, 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 Life Vamos lá! Não consegui manter ainda. Que pena. Que tapa na cara que eu tomei. Tapa na cara comigo. Queimou ainda, miséria. É muita luta. Caramba, pessoal. Que pena. Ah, vou com ele de novo. Tô gostando dele. Ah não, gente. Eles fazem de tudo pra te quebrar, né? Olha! Lifezão ali, né? Tem um pequeno aqui que já vai deixar o meu Life. Tá bom. Peguei essa espada sem querer. Eu nem queria ela. Beleza. Lifezão cheio. Tem um pequeno aqui que você quiser. Tem um pequeno aqui que vai deixar a reforma do si. Tem um pequeno aqui. Tem um pequeno ali e ele vai acelar. Tem um pequeno aqui que eu estou achando. Tem uma pequena aqui que vai deixar o seu corpo. Tem uma pequeno aqui que vai passar por onde vão ficar. Tentos noания daquele partido. VACILEI DE NOVO! Olha! Sai dai! Caramba! Bate em cima! Bate em baixo! Dá uma rasteira! Como é que pode o negócio dele? Guarda ela na cara! Oh man! Cansado! Tanto que sai da porrada! Meu olho é nervoso aqui, eu to aqui dentro doendo! Olha velho, não tem como, ele nunca foi rápido de jeito! Dá um life ai, misera! Caramba velho! É, não tem como! Inacreditável! Quebra ele! Quebra! Isso, agora sequencia! Boa! Quebra! 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 bem ali. Isso! Nossa! Escapei, mas... Me dá um pouco de estia, só um pouquinho. Não é um tapa na minha cara, é um estia. Uma das pessoas que pediram o Final Fight pediu para eu zerar uma ficha só. Cara, é totalmente possível. Mas é aquela história, é jogar 300 vezes para decorar o jogo, né? Aí você zera uma ficha. Mesmo assim, bem difícil, não é fácil. Mas é só assim, para zerar 100 vezes. Life? Não, também. Nesse aqui. Nem o Life. Olha só, tem cara de todos os lados. Mas como é que baixam os caras? Vamos organizar essa briga aqui, cara. É, não estava na minha não. Agora caiu. É, agora os malas ali do Mezenga. Estão todos do mesmo lado, né? Filha da mãe. Beleza. Nossa. Que isso. Que isso. O que ele escutou, cara? Ah, Life, Life! Ah, eu tô com life cheio, eu vou... Tava, né? Todo mundo pra lá, todo mundo pra esquerda, hein? Olha pra lá, miséria... Não, burro aqui não. Você também, olha pra lá, todo mundo pra lá. Vamos apanhar junto. Ai, meu dedo dói mesmo, velho. É pra lá, irmão, já avisei. Viz Maria. Caramba, esse índiozinho me quebrou. Caramba, o índiozinho me quebrou, mano. Tem um life bem aqui, ó. Ah, não era life não, era outra coisa. Ah, não, o cara do fogo me matou. Estou já escondido atrás das pilastras, mas... No meio do fogo me matou até o陽ão. Ah, como o fogo ele disse... A tu tem mais e viva uns sa�emos aqui do fogo. Perfeita aos dois lados ladorapos. Ah, será que sim? Deixa eu ver o fogo! Vamos우�으면 três bilhantes... O que é que? Nada. Gold Bar. Olha, a Roxy me zoou. Tá todo mundo bom de briga aqui, ó. Todo mundo do seu lado, brigando, ela pegou ele e deu um gol por trás. Olha, você escuta o Redfish, pessoal. Não, ai, 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 ela tinha morrido, irmão. Ai, cara. Estou me sentindo um saco de pancada. Pã, pã. Bubi. Esmeraldo. Frangão. Ele faz sacanagem, né? Não adianta tentar pegar os dois. Chicken. Bora quebrar o... Eu tô batendo no cara, batendo na mulher junto. Nossa, velho. É, velho. Agora com a ajuda, não dá, né? Meia hora batendo nesse filho da mãe aqui, ele não... Ah, quebramos. É incrível, né, cara? No Sega CD, eu cheguei aqui, velho. Faltava uma porrada batendo o cara e ele me matou. É incrível, velho, como ele me quebra. Não dá pra dar uma sequência nele, tá vendo? Oh, pai. Tá vendo? Não dá pra dar uma sequência de porrada nele. Ele que me quebra com esse negócio. Eu vou com o Gaitan. Eu achei que ia melhor, tá? Realmente... É pepino, esse joguinho a gente tem que decorar os padrões dele, cara. Eu não jogo, tem muitos, muito tempo. O último jogo que eu joguei no Final Fight foi quando eu joguei no Sega CD. Eu treinei pra jogar. E morri no último chefe. Mas de qualquer forma, eu espero que tenha curtido a gameplay. Realmente eu peguei muita ficha, mas joguei na raça, pessoal. Meu Deus tá doendo aqui. Então, como sempre, obrigado por acompanhar o canal. Forte abraço e até a próxima. Valeu! Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.